Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Brigada Militar de São Lourenço do Sul prendeu duas pessoas por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira. As prisões ocorreram por volta das 9 horas da manhã, na margem direita do Arroio São Lourenço. Os policiais militares foram ao local e, com o conhecimento das características dos indivíduos, visualizaram o indivíduo dispensando um pote com várias pedras de substâncias semelhante ao crack. O indivíduo assumiu ser quem comercializava droga, com o auxílio de outro comparsa. Os indivíduos foram conduzidos ao hospital e à delegacia de polícia para o alto de prisão em flagrante. Em razão das provas do Enem que serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro, o Governo Federal decidiu alterar a data de início do horário de verão para o dia 18 de novembro. O Ministério da Educação já havia solicitado à presidência e à Casa Civil, em setembro, um pedido de adiantamento do horário de verão, porque a data da primeira prova do Enem coincidiria com o início do horário de verão, prejudicando muitos candidatos. O horário de verão se encerra no terceiro domingo de fevereiro de 2019. Esta é a segunda vez que o horário de verão sofre alteração somente este ano. A primeira foi devido à preocupação com as eleições. Na madrugada desta quinta-feira, por volta das três horas, policiais que fazem as buscas voltaram a trocar tiros com os criminosos que assaltaram a agência bancária em Mariana Pimentel, na tarde de ontem, e permanecem escondidos em uma área de mata nativa na localidade de Terra Dura, interior do município. Os assaltantes tentarão acessar a estrada de um determinado ponto, onde a mata se aproxima das margens da via, quando foram localizados pelos policiais que tentaram a abordagem. Porém, os criminosos responderam com fogo e retornaram para a mata. A polícia alerta os moradores da região onde estão sendo efetuadas as buscas para que fiquem atentos, já que os criminosos podem abordar veículos para tentar a fuga. Essas e outras notícias você confere em nosso site, acessando o www.lagoatv.com. Música Música Música